Então, se o cara tem dois consoles e gosta dessas merdas, compra no Xbox, porque dá mais que eu sei. Os caras são espertos, cara. Você vai querer fazer cabeça? Vai começar direto? Vamos! Começa falando do programa, que você também não sabe o que que é, porque eu também não sei. Meu, isso aqui tá... Tá difícil, mas é um gameplay, tá ligado? Vamos jogar umas coisas aí e vamos ver o que que vai rolar. Deixa eu poupar recar isso aqui. Não, mesmo a mensagem. Dragão do prazer. Tem que começar assim, cara. Eu acho que tem que começar com essa tela, já. Pera aí, então. Já dá um rec. Fala, galera, na batalha, gente, que é o dragão do prazer. Não, mas é ele, é ele, é ele. É ele que apresenta. Essa tatuagem é do Sleeping Dogs? É. Tá gravando? Apareceu, tá gravando. Aí... Apresenta aí e fala que a gente vai jogar alguma coisa e pergunta pra mim que a gente vai jogar. A gente vai jogar... O que que a gente vai jogar? Guardia Heroes. Guardia Heroes ou Jojo? Guardia Heroes. Guardia Heroes. Guardia Heroes primeiro, então. Mas Jojo dá capo? Jojo dá capo. Fica no teu colo que você não tem nada. Que é o jogo de luta 2D do Dreamcast, só não vale. É melhor que ele não pega tanto ele, sabe? Tá, aqui é melhor. Isso. É que é esse. Ah, entendi. Entendi. Tá legal. Pode ir, né? Pode ir? Pode soltar? Tá. Hoje é dia de jogar. E eu e o Jeff estamos com dois convidados aqui. E apresento os caras e vamos começar esse negócio. Eu me fodi, eu tô no meio dos caras. Tipo, um cara não é muito confortável, mas vamos jogar, né? Eu gostei do meu lugar novo aqui. Você tá recebendo os caras. Tá no meio deles, qual que é a sensação? Tô no meio de um cara de Santos e um cara de Santos. Quero vir de Santos pra jogar com nós, cara. Pô, cara, tamo aí. Rolê? Não, rolê é louco? O que que a gente vai jogar? A gente vai começar jogando Guardian Heroes. Bom. Que é um jogo que eu acho que ninguém jogou há muito tempo. Ah. Eu acho. Especialmente no Sega 7, né? Não é por falta de vontade, né? É porque você não tem Xbox. Mas tudo bem. Eu não sei. Eu nunca joguei isso coletivamente, então... É. Eu sei que tem PVP. Tem, tem PVP. Tá, logo aí, mano. Tem que ir logo aos controles, eu acho. É tudo que é. Então, mas eu acho que quando vocês clicaram vai... Vai pedir um bagulho. Não, mas você vai conectar na live? Não, né? Tá conectado. Tá suave. Aqui, ó. Vocês estão? Não. Não. Não, esse é meu, cara. Opa, opa. Desculpa, desculpa. Esse. Talvez você tenha que fazer... Eu não sei porque a Treasure não tá mais dando apoio pro... Pro Xbox, pro Microsoft, de uma forma geral, porque... Basicamente todos os jogos deles saíram aqui. Grandes títulos dos 4 do passado saíram. Acabaram, né, mano? Não, eles lançaram jogo pra celular aí. Que que... Tá aí, ó. Tá aí o seu apoio, tá ligado? Não tem jogo mais. Foi? Esse aqui em especial é excelente porque... Não. Se jogar a versão de Sega Saturn é melhor ainda. Então... É Versus. Acho que é Versus, hein. Mas Versus é... Tipo... Local Magic. Vai ser a maior zona, cara. Pronto. Apertou aí? Eu tô, já. Só falta você. Acho que você precisa logar ainda. Você precisa ligar o copo. Não, tá ligado. Apertar Start. Start the game, player 1, me comando. Apertar Start the game. Apertar Start. Eu sou o Control 2. Ah, agora você... Tem que esconder o perfil. Perfil... Não, 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 não. Tá voltando. Aqui? Aí... Lá embaixo. Ah, isso aqui? É. O que que é isso? Não tenho a menor ideia. Alguém comprou alguma coisa na minha conta, tá ligado? Ótimo Money. Quantinhas mágicas. É. A famosa PSNJP só pelo caralho que é da JaiSata. Fui banida. Continua? Continua. Não sei, cara. Não sei o que acontece. Dá pra dar aquele crunch nesse salvado lá, não? Eu não sei o que é isso, cara. Tá vendo? Dá Start aí. Não rola aquele continuidade senha, gente? É, volta, volta. É, dá OK de novo. Tá com senha, beleza. A gente vai dando OK. Pô, vê se o cartão de crédito está aí. A regra de qualquer computador é essa. Quando tem senha em usuário e você consegue dar OK, vai dando OK. Deixa rolar. Quem salvou. Aperta OK de novo. Não, o que aconteceu é errado. É, volta tudo. Volta tudo, volta tudo. Volta tudo. A gente podia ter começado antes, né? Vai deixar o jogo já ligado. É. São os percalços do multiplayer local. É uma boa, né? É. Supercalços do Xbox. Não, pô. É... Não, mas isso é legal porque no PlayStation 3, por exemplo, não dá pra você jogar de multiplayer local e as pessoas ligarem as suas contas e ganharem trofé. Não tem guest nessa porra? Nesse aqui, cada um ganha os seus pontinhos. Olha lá, a gente vai falar com guest. Eu acho que precisa criar. Cria um P4 aí, sei lá. É, ele tá criando. É, acho que ele faz isso. Ah, ele curtiu? Fazer o seu bonequinho. Isso aí eu sinto falta no Xbox One. O bonequinho. Fizeram com os avatares. Beleza? Tá bom? Pronto. Eu paguei 5 dólares na roupinha do Mega Man e aí não posso mais usar. Acabou? Acabou. Pode voltar? Pode voltar. Eu paguei 5 dólares na roupinha do Armor. Agora perde o Start aí. Mega Buster e capacete. Uhul. Foi? Foi. Muito boneco pra abrir. Ó, Orthodox, Anything Ghost. Anything Ghost vale mais personagens. Então não ainda. Orthodox não pode nenhum, tá ligado? Acho que Orthodox são só os bonecos. Não vai. Cadê? Pera aí. Mexe um aí. Ah, eu já me achei. Eu sou o Player 3. Ah, aqui. Já achei, já. Tô ali ó. Meu nome tá ali, pô. Olha o John Taubai ali. Tem o Akuma? Vou jogar com o Han. Beijo, Han. Inicial de Velas Furiosos. Não lembro o que ele chama pra Han. Chama, chama. Qual que é o... Cadê? Start? Não, é o X. Ok. Vocês sabem jogar isso? Pera aí. Dá pra jogar de quantos players? Vai... Tudo o resto vai entrar no computador. Ah. Vai ser impossível de jogar. Mas isso na online dá pra jogar de tudo isso aí, será? Não sei. Nunca joguei online nesse jogo. Aperte Start da Red. Ó, o Handicap, hein. Tá bom, meu cara. Cara, então. Quem que ia escolher o Lobo? Quem que escolheu o Lobo? Eu. É mais fraco. É, então. Assim, honestamente. Vai com os bonecos da campanha e tal. É, porque esses bonecos são fracos e eles morrem com um hit. São tipo Gaussian, tá ligado? Ah, entendi. Tá escolhendo o Gaussian aí. Isso aqui. Parece Randy. Esse é o Magic User do bagulho. Jim A, Jim B, Jim C. Nossa, ninguém é do mesmo time, tá ligado? Beleza. Não, mas a gente não tá... Aí você escolhe o que que você quer. Habilidades. Ó, dá pra editar o bagulho. É famoso o jogo que tu joga no option. Sim, eu vou deixar dividida. Pronto. Eu não sei se é isso. É Ecoli? Não. Tá bom, vai. Eu vou dividir. Não sei se é isso. Eu lembro, mas é... Nossa. É, então. É tipo, antes que eu falei que ia meio ano, você nem botou uma planta aqui. Pera aí. Pera aí. Vamos ver quem é quem aqui. É, vai, vai. O computador tá jogando também, cara. Eu quero aquela planta ali, pô. Eu acho que eu não abri a planta. Eu me perdi. Eu achei. Você achou? Não. Ah, alguém tá me batendo aqui no campo. Eu quero que eu ver. Pô, acho que esse lobo aí... Pô, acho que esse lobo aí... Pô, acho que esse lobo aí... Pô, tá com o Goku. Ah, olha que filho da puta! Achei, me achei, finalmente. Só que eu tô lá no fundo da tela. Tem dois pés. É, pra baixo eu pulo, pra cima eu pulo. Pô, dois pra frente, defesa corre. Qual que é o susto? É... É... Eu sei o que você tá fazendo aí. Eu me perdi de novo, pera. Eu morri? Não. Ele é tipo botão de furo. Ele é tipo botão de furo, isso. Com os dois triggers de... Morri. Só sobrou a planta meio do bem dela ali. Ah, dos caras... A parte não era que o Rick mora nessa direita. Ou ele quer assistir a de Goku e tá batendo uns caras. Eu também me batendo sem eu ver que ele tava me batendo. Só sobrou você ou tem o Rafa Gabi ali? Eu tô ali no fundo, cara. Ninguém interage comigo. Ah, então é por isso. Ah, ela chegou. E aí? Ah, você é essa menininha? É. Ela é a suporte. Entendi. Eu só fiz menos outros poderes. Você tá ligado? Você tá ligado que a planta tá level tipo 175 ali. Mas você não gosta da versão remasterizada? Tipo, do jeito que tá assim? Porque a outra não dá pra enxergar direito mais, cara. Não dá, né? Se você coloca 4 por 3, eu não tenho esse por cento. Se você coloca 4 por 3, a gente... Progresso! Pô, você tá jogando uma TV gigante, cara. Você jogou o Sega Saturn na sua TV? De LED, de... De LED! Você tá louco? Eu nunca tive Sega Saturn. Não vou antes, não agora. Então... Vem. Vem que eu tenho que comprar. Eu era pobre, eu só tinha um Master System. Quem não era pobre, eu não tinha um Master System. Meu primeiro videogame foi Master System e eu era pobre. O Master System era caro. Por que eu comprei um Master System? Não, não, não. Você sabe por quê? Por causa da Tieta. Deitei, deitei. Por causa da Tieta, velho. Justamente. Por causa da Tieta. A novela, cara. A novela é o negócio mais nivelado CD que pode existir. Mas, cara, eu tenho clara a seguinte imagem da minha cabeça. O Mega Drive era aquele negócio. Eu ia no supermercado com uma fita de fantasize da... Fantasize da cola e a minha mãe não me comprando porque era o preço... Você morreu. Era o preço do carrinho do supermercado inteiro. Olha lá. Não, ó. Se liga que o PC tá tipo... Os únicos dois bonecos que tão vivos ainda são dois bonecos level 175. E vocês tão jogando na colaboração aí, mano. Por quê? Vocês são amigos? Não, botaram o cara gordo no meio, né? Vamos jogar, vamos jogar só a gente, pô. Vocês realmente... Eu não sei como é que faz. Eu acho que eu só tiro os caras. Dá pra fechar os caras lá. A gente morreu lá. Deve dar pra tipo ser um... Agora virou um contra um. Um X1, né? Mas tá aparecendo. É que eu achei que não tava vendo. Aí. É. Eu podia ter Street, né? Não tem. Tem um botão que você aperta... Fiquei em quarto lugar, cara. Ou é pelo Options? Não dá pra... Não dá pra colocar... Quer ver? Foi em Anything Goes, mas isso dá pra fechar os caras lá embaixo. Não. O Orthodoxo dá pra fechar. Aí só tem... Só tem os personagens principais dele. Não, não. Você que sabe. Não dá pra colocar. Ó. Switch NPC Controls. Dá Y aí. Vê se dá pra... Ah, não. Calma aí. Switch você muda pro NPC. Eu mudo o meu, né? Select... Ah, aqui ó. Calma aí. Tem que tirar ali os outros bonecos ali. Para, Max. Você já arrumou o bagulho. O que você tá fazendo? Ah, eu não arrumei nada. Estou escolhendo meu boneco. Mas ali, você tem que arrumar ali, ó. Aquele Gengiro não tem que estar no jogo, entendeu? Não, não. Ah, vamos deixar pelo menos um. Não. Só um, coitado, né? A gente surra ele e depois vai pro pau? Não, né? É, pra deixar um, nós quatro vão nele. Não vai, né? Não, isso vai rolar uma trairagem. Você sabe que alguém vai soltar uma magia e eu ia ali no meio. Eu não sei nem como é que solta magia esse jogo. Eu acho que é Comando Street. Então, tem um botão de magia, que provavelmente deve ser um desses. E tem Comando Street também com um botão de magia. Espera aí, deixa eu tirar aqui, né? Maravilha, hein? Maravilha. Todo mundo level 50. Todo mundo... Ecoli de Vibe. Ecoli de Vibe. Nossa, é o filme mais justo, cara. Um jogo socialista, né? Não, é porque é aquele famoso jogo que tu não tem saco pra ficar arrumando os negócios. Quem pegou o portão? Quem que eu sou, né? Deixa eu ver. Eu sei que eu encontrei, mas tu tá somado. Eu sou o cara aqui que só treinou peito e braço. Ah, com certeza. Olha, a gente soltou na trairagem no Hadouk. Cara, esse jogo é uma beleza. Uma beleza. Vamos entrar no Opus e botar Opus aí, né? Graça. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Olha, vamo por dois pra mim bater no... Viu Colder de Prunissance, já? Joguei, né? Joguei. Então, é muito parecido, cara. É até um... Mas ele tem a história gigantesca com vários caminhos. Não é tão longa e só tem dois caminhos. É. É que eu achava lindo... Só que tem uns diálogos bons, né? Tipo, aquele diálogo que ele reclama da roupa príncipe lá, reclama da roupa da mina, é engraçadíssimo. Tem um inimigo sem limão, né? Só os inteligentes podem ver agora, né? Correndo. Olha o bagulho... Ficou assim, olha. O que é? O que é? O que é que você vai jogar? O que é que você vai jogar? O que é que você vai jogar shimanko? Eu não sei se não tá magia. Não sei como é que defende. É o... É o... É o... É o... É o... Não precisa de defenda. Olha lá, olha lá. Aí fala do Mortal Kombat. É, mas é que é um pouquinho diferente, né? Como é que é troca de pano, né? É, os dois... Aqui, ó. LT, RB... Não, LT, RB. Ah, tá. Eu... Eu preferi o comando meio igual do Saturn, né? E pra voltar? É o outro botão. É o outro botão. E ele comemora depois que ele dá um combo. Tipo, é muito errado. Ou seja, ele... Tipo, você tá quase matando o cara. E ele... Faz assim, ó. E nem eu sabia nem os comandos. Não, mas é só quando... Não sabia nem os comandos. É, eu só apertei, né? Aqui, aqui, olha como é que é os botões aqui. Vamos jogar uma partida com o gráfico contigo, vai. Você ganhou? Só no ortodoxo mesmo, né? Só... Só no ortodoxo. Só porque é no ortodoxo. Só porque é no ortodoxo. Só porque eu tô no controle arcade, né? Cadê? Faz a trancinha aqui, ó. Faz a trancinha. Aqui. Original. Pronto. Tá feliz? Agora o Maxon não perde mais. Agora não dá pra ver nada. Agora é. Agora foi 4x3. Não vai enxergar de nada. Puta, vai ter que logar de novo, cara. Logou? Logou. Logou, né? Logou. Eu apertei o botão aqui. Foi. Vou jogar com o boss. Não, não vou jogar. Vai nessa vibe. Vai com caveira daqui a pouco, né? Cadê a caveira? Cadê a caveira? Cadê a caveira? Ah, não. Não tá habilitado ainda. Tem que acabar o jogo. Não, não. É um caminho. Acho que é um caminho. Eu cheguei numa parte do jogo que eu nunca tinha chegado no Saturno. No céu. Ah, pô. Mas o céu é muito louco. Tem a caveira falsa. Tem a segunda espada. Tem a segunda espada. E aí eu fiz um final Bad End, eu acho. Será que tem 36 sinais nesse jogo também? Posso mudar os bagulhos aqui? Não, né? Vai. Como você consegue jogar num jogo que não tenha 36 sinais? Olha isso! Mano, tem uma mossa. Você que você me dá na cara só porque eu tava falando. Olha isso, Max. Por que você falou que isso é legal? Quem foi que te disse que isso é legal? Você não acha bonito o quadriculado dos pixels? Não. Eu acho bonito o quadriculado dos pixels. Não. Eu acho bonito o quadriculado dos pixels. Não, eu acho bonito o quadriculado dos pixels. Botei o Mega Drive. Não, é bonito. Ah, a mosca veio na cara, velho. Eu não tô conseguindo controlar meu boneco. Que gentil. É a mosca, velho. Eu achei muito bonito. Quem é você, Max? Acabou a pílida. Não, desligou só. A pílida é nova, porra. Acabou. Como acabou, velho? Eu acabei de trocar essa pilha. Olha. Quem que tá sem pilha? Bate, bate o cara sem pilha. Bate. Suca, cara. Não há dúvida. Como é que solta a magia? Ah, você falou. Radoob. Olha. Todo mundo vai ter uma magia que é Radoob com B. Ah, já era. Morreram então. E acaba? Acabou. Mas enche de novo. Tô vendo essa mentira aí. Já morri. Tá vendo? É verdade. Já morreu de novo. Tá vendo? Eu juro que eu vou chegar na treta. Eu tô sempre aprendendo como mudar de plano aqui. São os botões atrás. É o LT. LT, LT. Join the fun. Não, tipo... Tipo, tá ligado que ele tá de live cheio, assim, né? Nós vamos se matar e ele vai por mim alguém. É, mas tem vários botões no controle. Só que só dois funcionam. Esse é o problema. Uma porrada eu deito. Deitei. Ó lá. Agora tu tem 48 de live falando que tem 703. Ah! Segura! Os caras nunca jogaram Smash na vida ali. Eu quero dedicar essa vitória a todos os campers que ficam só esperando os caras se ferrarem e você dá os last hit. Eu tenho que ficar um tempinho, meu. Mas não tem cabo, velho. Meu, eu coloquei agora essa pilha. O Fernando zoou a gente. Acho que o Fernando zoou. Proposição, então. Mas a... Vê lá, vê lá, vê lá. O Fernando vai ver se tem pilha. Porque aqui, ó... Fica bem, daqui a pouco morre. Vai ligar. Ligou. Mas vai morrer? Foi, foi. Tá. Bold prediction aqui. Às vezes é... Vamos, meu irmão. A gente é ortodoxo. Mesmo boneco, foda-se. Mesmo boneco? Gostei dela. Não, não. Pode trocar, tá suave. Ah, ele tem outra aqui, pô. Deixa eu ficar com ela daqui que daqui a pouco morre. Vamos pegar mais aí em cima. Ó, ó. Não tem nada, hein? Não, não tem nada aqui. Mostra pra câmera que tá zerada. É isso, meu irmão. Sério, mostra pra câmera que tá zerada porque, mano... Já moveu lá, cara. Na moral. Não, não tem sofoteiro. Na moral. Tipo concurso público, né? O que ela levanta pra abrir, né? Abre de todo mundo. Mostra no banheiro, né? Ai, cara. Chamar aqui o candidato pra abrir o envelope. Todos com os lápis 3B. Sabe o que eu queria jogar com você, Lucas? Destiny. Então, eu tava falando pro Max aí. Eu queria muito jogar Destiny com você, mas eu não queria ser xingado. Porque eu já sei que você tem essa fama aí. Não, que isso, cara. Porra, mano. Já vi vocês zoando os cara. Não, não, não. Não é, não é. É porque é um negócio meio, meio... Descontraído. Descontraído. O cara é a maior série do Destiny. Mano, o que você tá fazendo no meio do rolê, velho? Morreu. Aí morreu. Aí fica meia hora lá escondido esperando. Mas você já tem uma base de Destiny? Eu? Eu sou ruim pra cacete. Não, já jogou. Mas eu já vi ele jogando e ele já me encontrou em rolês aleatórios. De repente ele tá lá matando os maluco e eu passo de nave assim. Aí ele me ensinou a dançar em cima da nave. Me ensinou os bagulho louco lá. Isso é bom. Eu não sabia nem fazer assim, ó. Eu não sabia nem, tipo, comemorar. Aí no frame que você vai subindo na nave, se você dançar, ele dança em cima da nave e ele fica surfando. Aí você surfa em cima da nave. É louco, mano. É sensacional. Porque tipo, é um lance que pouca gente faz. Aí tal, os caras, tipo, fazendo quest. Você passa, na vez, os caras fazendo isso. Os maluco, tipo... Estraga o rolê do... Não, o cara fica te mandando mensagem da PSN até não poder mais, tá ligado? Pra eu te ensinar. É engraçadão. É verdade. Eu pedi. Ele falou, mano, como é que surfa, velho? Aí ele falou, faz no frame. Na base do plinking, né? É, é tudo plinking, velho. É Street 4 na vida, cara. Você usa Street 4 pra toda coisa, não sei o que. Pô, deu esse boneco aí. Que boneco você tá? Que boneco eu tô? Achei. Tá todo mundo andando uns planos diferentes. É. O negócio é fazer... Ai, cara. Doce 4 na 2, velho. Vem aqui, vem. Eu não vou deixar você ficar sozinho de novo. É, se eu souber... Como empurrar o cerco? Eu juro que eu entro na treta. Cara, você tá botando fogo em mim. Que isso, velho. É terrador aqui, cara. Tô até feliz. Você pula pra cima. Nossa. O maluco veio numa voadora aqui. Ah, trocou de planta. Olha aí o susto. Eu dei coronhada. Virou um corredor polonês. Honore. 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 Red Max tem muito, né? Red Max tem muito, né? Ou é pochete de teto, é ombreira de um lado só, né? É o vestimento, né? Todo cenário pós-apocalipse com essa roupa. Mas é engraçado pensar que eles fazem as roupas com o que sobrou. Porque não tem, tipo, uma fábrica de roupa nova. Não, claro, claro. Não. Você mora lá? Ai, morre. Semanja do Lóris. Semanja do Lóris. Morre dos Lóris. Ih, não tem mais, meu filho. Quem sobrou? Quem é esse aí? Eu. Caralho, eu tenho nada de live. Eu não tenho nada de live. Eu não sei. Você conseguiu achar o botão? Aê. Aê. Pula, pula, pula. Estoura a barra. Aê. Pô, esse... Esse... É bem ratonizando aqui, né? O quê? Esse boneco é animal. Esse boneco é animal. Quer jogar garoto? Quer jogar garoto? Vamos, vamos, vamos. Vamos jogar garoto. Você tem vários decimais. Vamos jogar garoto. Você tem oito? Eu vou chorar. Peraí, deixa eu passar aqui. Eu sempre choro. Eu sempre choro. Quando põe garoto, eu sempre choro. Aquela abertura é de doer mesmo. É demais, né? O jogo é de doer, né? Fala assim, por que os caras tiveram que falir ali? Porque ninguém viu que aquilo imprimiria dinheiro, sabe? Vamos fazer outro desses. O Real Boots 2 não tem de live, né? Não tem de jogar nenhum. Não tem de jogar nenhum, pode querer. Deu 20. Tá. Mas o quê que tem de live? Tem... King 98, 2002. 2002. Metal Coliseum. Metal Coliseum. Tem... Samurai Shodown 2. Samurai, não sei. Tem algum Fatal Fury, eu acho que é o especial. Hum, não sei também. Não tem Real Boots, não faz sentido mesmo. Mas tem bem mais coisas que não tem sentido. Eu achava legal Real Boots 2, porque não tinha Hangout. Porque eu achava a ideia do Hangout Fatal Fury uma das ideias mais retardadas. Pô, achava... Era complicado. Não, mas sei lá, sabe? No segundo round ele continuava, ele... Ele não voltava, né? Tava quebrado já. Tava quebrado. Então, aí era complicado. E aí, o que que nós vamos jogar agora? É... Garou. Mark of the Wolf. Você lembra disso? Não. Como não, mano? Fatal Fury. Você não curtia SMK? King of Fighters? Fatal Fury? Não. Eu preferi Street. Eu gosto desse lance do tipo, o cara meio que matar o pai do outro e aí... Cuidado o filho. Tipo, é...